No dia 29 de novembro, o Grêmio Futebol Porto Alegrense comemorou aí o seu tricampeonato da Copa Libertadores da América, conquistado em 2017. E o projeto Tiro Livre conversou com um dos personagens dessa conquista, o zagueiro Bressan, que teve também passagens pelo Juventude, Flamengo, Penharol e atualmente está jogando no Dallas dos Estados Unidos. E a história que ele contou para o Tiro Livre foi muito além da conquista na Argentina e traz muitas boas reflexões e eu vou estar contando tudo aqui para vocês. Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Vai dar um trabalho para trazer esse vídeo para vocês, então ajuda muito se vocês curtirem o trabalho. Me chamo Matheus Simonetti Bressanelli, conhecido como Bressan. E a história que vou contar não é sobre medo, nem sobre coragem. Também não é sobre fracasso, nem sobre glória. É sobre um pouco de tudo isso. É talvez uma fotografia da vida e das voltas incríveis que ela pode dar. É sobre tempestades e bonanças. Nasci e cresci em Caxias do Sul. E desde que me conheço por gente, gosto de futebol. Desde muito pequeno, me criei no estádio Alfredo Giacone. Primeiramente como torcedor. Meu pai me levava aos Jogos do Juventude. Ele sempre foi o incentivador dessa paixão. E eu realmente adorava aquilo. O jogo, o clima, a atmosfera. Exceto pelos fogos de artifício. E aqui já começamos a falar de um grande medo da minha vida. Talvez o primeiro. Sim, quando criança eu morria de medo dos fogos de artifício. Por sorte, seu Dorivaldo, meu pai, estava sempre lá comigo para amenizar o drama. O tempo passou e comecei a jogar futebol de uma forma mais séria. Indo além das peladas com os amigos. Meu foco principal era no futsal. Mas acabei ingressando no futebol de campo também. No próprio Juventude. E não foi fácil. A transição do futsal para o futebol de grama não é tão simples. Comi poeira por um bom tempo. Até que chegou o dia em que desisti. Aos 12 anos, comuniquei aos meus pais que não iria mais treinar no Juventude. Cansei. Dona Marilda se preocupou também. Mas a mãe não tinha todo aquele apreço pelo futebol. Foi o pai que mais sentiu aí pela notícia. Ele foi ao meu quarto antes de sair para trabalhar. Sentou-se ao meu lado e perguntou se eu não gostava de futebol. Obviamente respondi que sim. Então perguntou se eu não queria ser jogador de futebol. Também respondi positivamente. Aí ele começou a me explicar que, se esse era de fato o meu sonho, teria que passar por essa transição do futsal para o futebol. Bem como por muitas outras dificuldades. Me disse que momentos ruins faziam parte do pacote. E que em toda caminhada os dias difíceis se fazem presentes. Naquele momento caiu minha ficha. Seu Dorivaldo em um bate-papo rápido e simples me fez perceber que eu queria mesmo seguir o sonho de me tornar um jogador de futebol. Talvez minha hesitada inicial tenha sido fruto de uma criação muito tranquila, classe média, sem ao menos precisar sair da minha cidade para treinar. Muito diferente da realidade da maioria dos meninos que buscam esse sonho. Então, nas primeiras dificuldades já achei muito ruim. Mas além do papo com o pai, minha ficha caiu mais ainda vendo perto os perrengues pelos quais meus amigos passavam. Alguns de outros estados. Pará, Bahia, etc. Dormiam lá em casa de vez em quando e até vinham passar o Natal com a gente. Vi que eles abriam mão de muita coisa. Percebi que eu também tinha que fazer por onde para alcançar o meu sonho. Dando um pulo, já para a fase adulta, posso dizer que deu tudo certo. Consegui ser jogador de futebol do Esporte Clube Juventude. E aí, em dado momento, as coisas evoluíram de forma muito rápida. Com poucos jogos realizados pelo profissional e há poucos dias de ter recém completado 20 anos de idade, em uma negociação que envolvia outros colegas do Juventude, fui transferido para o Grêmio. E neste momento, sem dúvidas, a vida virou de cabeça para baixo. Foi um salto significativo na minha carreira. Mas a vida não é só coisa boa, né? E meu primeiro momento mais duro foi três anos depois de chegar ao Grêmio, em 2016. Até então, eu vinha mantendo boa regularidade. Tanto que em 2015, o técnico Wanderlei Luxemburgo, que havia trabalhado comigo no Tricolor, pediu minha contratação no Flamengo. Acabei indo por empréstimo e foi uma grande experiência. Atuar no clube de maior torcida do Brasil, no centro do país, certamente nos dá mais maturidade. Sobretudo na idade que eu tinha na época, que era 22 anos. Mas, em 2016, o Grêmio pediu meu retorno. E nesta temporada, conheci a primeira tempestade como profissional. A vida de defensores, sem dúvida, é mais dura. A gente cria uma casca mais cedo. O atacante pode errar muitas vezes. E é normal os jovens oscilarem. Porém, se acertam um único lance, ao final da partida, são heróis. Com a gente, é ao contrário. Se acertar durante 90 minutos e errar nos acréscimos, já era. Se você for diretamente responsável por um gol do adversário, certamente a culpa recai muito mais em você do que em um jogador do ataque que possa ter desperdiçado uma ou até várias chances de gol na mesma partida. E eu sempre soube disso. Sempre tentei lidar com isso. Fui aprendendo e, aos poucos, criando a tal da casca. Mas aí chegamos a uma partida do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Vitória, na Arena. Era dia 23 de 6 de 2016. E essa foi minha última partida pelo Grêmio na temporada. O árbitro Sandro Meirahit marcou o pênalti em cima do Dagoberto. Tomei segundo amarelo e fui expulso. Eles marcaram o gol e venceram a partida por 2x1. Logo em seguida, fui emprestado ao Penharol do Uruguai. Tempos depois, Sandro Meirahit chegou até a me mandar mensagem reconhecendo que errou na marcação da penalidade. Eu sequer encostei no jogador do Vitória. Infelizmente, ainda não era a tempos de VAR. Mas o erro do árbitro, que gerou um pênalti e uma expulsão, acabou caindo de certa forma na minha conta. Ainda muito novo, senti bastante a pressão naquele momento. Foi duro, não nego. Tempos difíceis. E aí, a vida me mostra, mais uma vez, como sou um cara abençoado. Já em 2017, eu estava de volta ao Grêmio. Em um ano que foi mágico para a nação tricolor. Mais do que isso, devido à suspensão do Kahneman, fui escalado para jogar a grande final da Libertadores na Argentina. Um ano e meio depois da turbulência, lá estava eu. Formando dupla de zaga com Pedro Jeromel. E ouvindo Walter Kahneman me dizer, antes da final. Tu nasceu para esse jogo. Simplesmente, aqueles que talvez sejam os maiores zagueiros da história do clube. Era muita honra. Porém, muita responsabilidade também. Mas eu ia para essa batalha. Já com a experiência do competitivo futebol uruguaio na bagagem. Em um momento inegavelmente mais maduro da minha carreira. Por conta disso tudo, o 29 de novembro foi muito especial para mim. Eu pude desfrutar daquele momento ímpar com pessoas do clube pelas quais eu tinha um carinho gigante. Aquele grupo era uma verdadeira família, tricolor. E teve um gostinho especial conquistar aquela taça depois de toda a luta, sonhos, renúncias, percalços. O sentimento foi de que cheguei lá. Sabe? Como Kahneman havia profetizado. Parece que eu tinha nascido para aquele jogo. Tudo que eu vivia até ali. E cada gota de suor derramada para chegar onde cheguei. Pareciam ter justificado naquele apito final em Lanús. E além dos quase 10 milhões de gremistas. A gente estava representando muitas outras pessoas dentro de campo. Todos que nos ajudaram a chegar lá. Em cada passo da nossa trajetória. Família, é claro. Mas também treinadores, amigos e enfim. Todos que cruzaram nosso caminho e que de alguma forma deram sua contribuição. Lembrar disso tornou aquele dia ainda mais intenso. Olha, dizer que foi incrível é muito pouco. Foi até então o melhor dia da minha vida. A gente transformou o estádio de La Fortaleza num verdadeiro olímpico monumental. Antigo estádio do Grêmio. Tomamos conta do jogo dentro de campo e a torcida tomou conta da arquibancada. Imposição total. Quem estava lá sabe. Só dava para ouvir a torcida do Grêmio. O tempo inteiro. Foi arrepiante. Nesse dia, meu pai estava lá comigo. Para o sim ou para o não. Para a vitória ou para a derrota. Para o que der e vier. Me dando apoio incondicional e se mostrando nitidamente mais nervoso do que eu. Ao final da partida, encontrei ele no túnel. E nos abraçamos demoradamente. Foi um momento emocionante para mim. Por tudo que já contei aqui. E pensando agora. Lembra dos medos? Pois é. Fogos de artifício. Comecei a ouvir alguns explodindo lá no céu. Em Lanús. E lá estávamos nós. Seu Dorivaldo e eu. Num estádio com fogos de artifício ao fundo. Mas desta vez eu não sentia medo. Desta vez cada explosão me fazia sentir mais alegria e gratidão. A chegada em Porto Alegre também foi arrepiante. A cidade tomada de torcedores. Em uma parte do trajeto. No caminhão de bombeiros. Fui ovacionado por um grupo de gremistas. Enfim. Momentos inesquecíveis e eu diria até mesmo indescritíveis. Corta a cena. E pulamos direto para 2018. Sim. A bonança mal tinha dado as caras. E lá vinha nova tempestade no horizonte. Semifinal da Libertadores. Depois de vencermos o River Plate por 1x0 em Buenos Aires. E abrirmos 1x0 na arena. A classificação para a final estava extremamente encaminhada. Poderíamos até ter ampliado o placar. O jogo se mostrava relativamente controlado pelo Grêmio. Kahneman estava suspenso nesse dia também. Mas dessa vez seu substituto foi Paulo Miranda. Só que ele sentiu câimbras no decorrer da partida. E eu acabei entrando. A essa altura já estava 1x1. Eis que o argentino dispara um chute para o gol. Pega no meu braço e sai pela linha de fundo. Eles correm com pressa para cobrar o escanteio. O árbitro é chamado pelo VAR. Pênalti. De fato, pegou no meu braço. Ninguém viu. Foi rápido. Acidental. Mas o VAR viu. Nesse jogo já tinha VAR. Era novidade. Sei que o mesmo VAR que não viu o jogador do River dominando a bola com a mão para fazer o gol de empate. Dessa vez ele viu a minha mão. E, novamente, segundo o cartão amarelo para mim. E, consequentemente, vermelho. Ali, o meu mundo caiu. Ao se tornar jogador profissional, certamente muitas pessoas nos ajudaram a chegar lá. E a gente se dedica. E abri mão de muita coisa também por elas, pensando nelas. Pelo bem-estar delas. O sofrimento de todas essas pessoas passou pela minha cabeça naquele momento. Bem como o sofrimento dos meus colegas. O grupo era muito bom. Merecia estar novamente em uma final. Rolava uma sintonia muito grande ali. Tinha dado a famosa liga. E nem preciso dizer que, além de tudo isso, tinha o torcedor, né? Milhões de apaixonados que também mereciam aquela classificação. Enfim. Tudo isso desabou na minha cabeça naquele instante. Foi terrível. Minha esposa, Luciana, já me esperava no estacionamento ao final da partida. Quando me viu, entramos no carro. E, imediatamente, começamos a chorar. Os dois abraçados, sem dizer uma palavra. Foi um momento muito dolorido da minha vida, sem dúvidas. Depois chegaram meus familiares e alguns amigos também. Todos me deram apoio de sempre. Mas foi bem triste. Pois eles estavam tão arrasados quanto eu. Por isso, ressalto a importância dessas pessoas que sempre me ajudaram. Foi com elas e por elas que, depois de um tempo, eu consegui respirar fundo e sair dessa. Dá pra se dizer que, em minha fase adulta, esse acabou se tornando um grande medo. Ver as pessoas que amo chorando. Porque eu, Bressan, até aguento a pressão. Claro, sou humano. Também desabo de vez em quando. Jogador não é máquina. Mas como já falei, zagueiro cria casca desde cedo. Consigo me reerguer, seguir lutando, jogando, dando a volta por cima. Mas ver a Luciana chorando naquele dia foi terrível para mim. Era algo que eu não queria ver novamente tão cedo. De preferência, nunca mais. Depois disso, vim jogar nos Estados Unidos, no Dallas FC. Que vem sendo outra experiência muito rica em todos os sentidos para mim. E aí, alguém pode estar esperando nova bonança na minha vida, né? Afinal, depois da tempestade de 2016, veio aquele 2017 maravilhoso. Pois quem pensou, acertou. Depois do revés de 2018, em 2019 tive um novo dia mais feliz da minha vida. O nascimento da minha filha. Me marcou não só pelo fato de eu ter virado pai. Mas por ver o nascimento de um ser tão especial. Algo incrível que acompanhei de pertinho desde o início. E tudo isso ao lado da minha esposa. Não tem preço. E mexeu bastante comigo. É até engraçado. Eu morria de medo de fogos de artifício quando eu ia ao estádio com meu pai. E depois de um tempo, eu estava no estádio com ele e adorando aqueles fogos em 2017. Aí passei a ter medo de me ver novamente chorando com minha esposa. E alguns meses depois de ter enfrentado esse medo de perto, estávamos nós dois mais uma vez chorando juntos. Dessa vez, pelo nascimento da Manuela. Que foi o divisor de águas na minha vida. Concluir esse relato afirmando que, depois da tempestade, sempre vem a bonança. É tentador. Pois ao menos comigo foi exatamente o que aconteceu até agora. Mas sei que não é uma regra engessada. Sei que as duas situações fazem parte da vida de forma independente. Muitas vezes, até sem nosso total controle. Mas tem uma frase, afixada aqui no vestiário do Dallas, que eu gosto bastante. A vida é 10% o que acontece com você. E 90% como você reage a isso. Eu acho que é por aí. Seguindo por esse caminho, a gente pode até ressignificar alguns medos. A gente pode erguer a cabeça em momentos difíceis. E quem sabe a gente pode até conquistar a América. Um abraço. Bressan E aí E aqui E aí E aí E aí Tchau